Uma vida interrompida. A menina de 11 anos foi morta pelo padrasto identificado como Robson Rocha Silva, na noite do último domingo no bairro da Vila Embratel. Segundo os familiares, a pré-adolescente estava jantando quando tudo aconteceu. O primeiro sangue estava debaixo da mesa, tá entendendo? Eu sei que ela falou que ela tentou correr com as duas, mas não teve como correr. A única coisa que eu quero é justiça. A família relata ainda que Robson tinha um comportamento comum, sempre muito calmo e tranquilo, mas que o ciúme da mãe da adolescente era percebido frequentemente. Ele surtou devido a esse ciúme dele possessivo, porque o ciúme dele era possessivo, com a mãe, com as crianças não. Na placa, Rua da Felicidade. Mas o que aconteceu nessa via foi uma verdadeira tragédia. Robson Rocha, de 36 anos, matou naquela casa a menina Júlia, de apenas 11 anos, com 7 facadas, no pescoço, barriga e costas. Após o crime, moradores da área tentaram linchar o suspeito, mas a polícia chegou a tempo. Ele foi encaminhado para o Hospital Socorrão 1 e logo após transferido para o Hospital Socorrão 2, onde permanece internado. A equipe da SHPP já deu voz de prisão em flagrante a ele. Após a condução pela polícia militar, a equipe de homicídios formalizou o flagrante. Outros três homicídios também foram registrados nesse fim de semana. Um duplo homicídio aconteceu no início da tarde de sexta-feira, no bairro do Anil. Dois trabalhadores de uma empresa de telefonia foram assassinados dentro do veículo. Nós não temos ainda autoria e nem sequer motivação. O outro caso aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira. Magno de Jesus Souza foi morto no bairro Pontal da Ilha, área do São Raimundo. Até agora, os suspeitos não foram identificados. Provavelmente foi alguma desavença ligada à distribuição de drogas, falta de pagamento, guerra por disputa de espaço. Provavelmente essa morte está ligada a uma dessas questões.